E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui em Curitiba, no nosso Apart Hotel, aqui por uma semana. Amanhã a gente já vai pra São Paulo e em breve de São Paulo nós vamos pro sul da Europa e começar uma tour em alguns países que nós não visitamos ainda, né? Então fiquem ligados. E nessa vida aí de nômade digital, né? Estamos sempre em diferentes países, né? Muitas pessoas perguntam como que a gente faz com a questão do dinheiro, né? Como que você troca dólar por euro, euro por outra moeda, ou como que você, quem ganha em real, né? Como que transfere real e troca por outra moeda. Um dos piores erros que você pode cometer, né? Estando no exterior, gastando em diferentes moedas, de real pra euro ou euro pra real, é usar cartão brasileiro e pagar 6,38% de IOF ou então usar casa de câmbio, né? Essas são coisas que você deveria deixar pra usar em último, último caso, né? Se não tiver jeito mesmo, emergência, você passa seu cartão de crédito brasileiro, paga muito IOF ou então vai pra uma casa de câmbio. Mas há formas bem mais convenientes, mais simples, mais fáceis e que você vai economizar muito mais. E o que eu vou falar aqui é por experiência própria, né? Não tô simplesmente divulgando algo assim que eu não utilizei. Pelo contrário, eu vou falar da UISE, que eu utilizo desde 2016. Já passei por vários países utilizando a UISE. Já troquei real por dólar, por euro. Já mandei euro pra real também pra gastar no Brasil. Já usei lira turca, lares georgiano e outras moedas que eu até já esqueci o nome, né? Com o cartão de débito da UISE. Então eu vou até mostrar aqui a tela, como que faz pra abrir a conta e tudo mais. Mas é bem simples de fato, né? Mas eu vou falar bastante aqui da minha experiência como um mômodo digital aí usando várias moedas diferentes. E eu acho que isso vai ser bem útil aí pra muitas pessoas, né? Então, pra começar aqui, né? Eu, sim, vou falar da UISE. Nós sim temos uma parceria, mas quem já me acompanha já viu lá em 2018. Antes disso, 2017, 2019, eu já mencionei a UISE aqui algumas vezes. Sempre que alguém me pergunta, eu falo. Então eu falo de coração, por experiência própria, né? E não só pela parceria. Mas você que vai abrir uma conta na UISE, né? Usar o cartão de débito, você que já mora fora do Brasil, né? O cartão não está no Brasil ainda, mas calma que já vai chegar. Você pode usar o meu link abaixo e com isso você vai simplificar as suas finanças internacionais. Você vai economizar muito dinheiro, como eu economizei centenas de dólares. E você vai também ajudar o canal no processo, né? Então, vamos começar. Ah, e lembrando que é super fácil você abrir sua conta, né? Você vem aqui, por exemplo, né? Criar a conta e é super simples. Coloca seu e-mail, cria uma senha e tudo mais. Coloca seu endereço, né? Onde você mora. E é super simples. Isso é algo que você pode fazer em alguns minutos. E as outras vantagens também, né? Olhando aqui o quanto que você economiza comparado com outros bancos. Aqui tem até a comparação com o PayPal, que eu já usei muito, tá? Já facilitou muito a minha vida. Mas o PayPal, ele tem uma conversão ali meio escondida. Uma taxa que parece ser menor, às vezes, ou uma taxa igualada. Só que além da taxa do PayPal ou de outros bancos, outras instituições, você tem uma conversão oculta. Enquanto com a Wise, não. Você paga aquela conversão que você vê no Google, né? Que você coloca lá dólar, real, euro, libra, esterlina. Aquela conversão que você vê ali é o que você vai pagar na Wise. E a taxa deles, claro, que é uma taxa bem transparente. E como vocês veem aqui, né? Bem menor que muitas instituições. Olha aqui a Western Union. Cara, eu já tive algumas experiências não muito agradáveis, né? Com a Western Union, né? Recebendo e enviando dinheiro aí numa época... Na era pré-TransferWise, né? Pré-Wise, que foi em 2015. Foi 2013, 2012. Nossa, era muito complicado, né? Ainda mais quando eu passei a ter renda em real. E depois queria mandar isso pra Europa. Era muito complicado, né? E muito burocrático antes da TransferWise. É interessante notar também, né? Que é a mesma coisa, tá? TransferWise era um nome antigo, né? Que agora eles mudaram pra Wise. Agora, eu vou falar um pouco aqui da minha experiência, né? Usando a Wise, né? Como eu disse, já morando em Portugal em 2015, né? Eu tinha bastante renda em real na época. Minha renda era majoritariamente em real naquela época, né? O que era até bom, porque na época, né? Desculpa lembrar vocês disso, mas o... Um euro valia três reais naquela época, né? Hoje, infelizmente, um euro vale seis, né? Mas não era tão ruim assim ter renda em real naquela época, né? Já fica a dica aí pra você se internacionalizar e tentar cada vez mais ter renda em outras moedas. E a Wise facilitou muito, né? Pra eu pegar esse dinheiro do Brasil de forma legal e usar esse dinheiro na Europa. Depois, nas viagens, como eu já mencionei, né? Usando cartão de débito, isso facilitou tremendamente usando em diferentes moedas. Na Rússia, como eu mencionei, mas também na Romênia. Eu vou até mostrar aqui pra vocês, né? A tela do... Essa aqui é a conta da Pamela, tá? E vocês olham aqui, por exemplo, ainda sobrou três euros aqui que a gente usou a última vez em 2020, né? Ó, usamos lá em Portugal, né? No mercado Pingo Doce. Mas, vou colocar aqui, ó, em Lari Georgiano, aqui no cantinho. Tem até o histórico que fica aqui, né? Nós gastamos... A última vez que nós gastamos na Geórgia foi dia 3 de março de 2020, né? No cartão da Pamela. Infelizmente, depois disso, a pandemia pegou a gente e tivemos que voltar pra Portugal. E o histórico fica aqui, ó, que legal. 2019, eu já tinha até esquecido disso. O da Romênia também, tá tudo aqui, né? Esse aqui é o cartão da Pamela, tem o meu também. E Lira Turca, né? Um lugar que a gente ficou bastante tempo e a gente gastou bastante ali. E, claro, economizamos muito aí, porque pegando o saldo em outra moeda e transferindo pra outra, você paga centavos, assim. É ridícula a taxa, assim. É ridiculamente baixa. Então, isso facilitou tremendamente, né? Essas nossas viagens. Ah, e outra experiência também. Eu mencionei isso brevemente no meu outro canal, né? Mas em 2019 eu comprei um laptop. Não esse aqui, tá? Esse aqui, outra história. Acabei de comprar agora, porque esse laptop que eu comprei em 2019, infelizmente, eu quebrei, né? Mas, eu tava em Portugal e queria comprar esse laptop no Reino Unido. Só que, Portugal, eu tinha lá o saldo em euro, o Reino Unido era em Libra. E eu vi que o meu banco em Portugal ia me cobrar, assim, uma conversão de, tipo, entre 40 e 50 euros. Era, assim, absurdo. Sabe? Eu... não, isso não é possível. Aí eu fui, transferi meu saldo em euro da Wise pra Libra, né? Dentro da conta da Wise. E comprei o cartão, comprei o laptop no Reino Unido pra entregar em Portugal. E com isso, de conversão, em vez de pagar 45 euros, mais ou menos, eu paguei em menos de 6 euros. Deu 5 euros e um pouquinho que eu paguei. O que é uma diferença aí, tipo, quase 10 vezes, né? Então, pra compras online também, você pode criar um cartão virtual, né? Não só o seu cartão físico, né? Por segurança também, você pode criar diferentes cartões virtuais, né? Pra você gastar em diferentes lojas aí pelo mundo. Se você não se sente confortável compartilhando seus dados online e tudo mais, você pode criar um cartão. E depois congelar esse cartão também. E pra quem tá preocupado com segurança, assim, nós já movimentamos bastante dinheiro com a Wise, né? Nas viagens, né? Obviamente, a gente tem que pagar acomodação. A gente tem que pagar transporte, comprar bilhete aéreo e tudo mais. E com isso, a gente vai usando a Wise. Então, isso passa a ser uma quantia considerável, né? E é seguro. Isso que é bom saber e é bom mencionar também, né? Que eu uso a Wise desde 2016 e tem sido super seguro também. E mesmo pra você que não vai viajar em breve, ou... Ah, mas eu moro no Brasil, o cartão não chegou. Você já pode abrir sua conta e já pode ir guardando também. Já pode usar esse saldo online. Mesmo que você não tenha o cartão físico pra guardar nas viagens, como eu disse no início do vídeo, né? Isso tem um efeito psicológico muito interessante quando você vê o seu patrimônio internacional crescendo ali. Mesmo que seja uma quantia baixa, tá? Você comprou 50 dólares, pô, já é uma conquista. E no mês seguinte, mais 50 dólares e você vê aquele saldo crescendo. Agora, euro. Vou comprar euro e o negócio tá lá guardadinho, bonitinho. Você abre, olha praquilo e pensa, pô, isso aqui é pra minha viagem. Tô guardando pro meu futuro. Isso é maravilhoso. Acho que isso tem um efeito psicológico interessante, né? Que a gente não pode ignorar. Então, pessoal, pra vocês que querem utilizar o Wise, eu recomendo, porque eu já uso isso há anos e planejo continuar usando. Então, tem um link aqui abaixo pra você que quer simplificar suas finanças internacionais, economizar dinheiro e, por que não, ajudar o canal ao mesmo tempo, né? Vamos unir o útil ao agradável. E você vai ganhar a sua primeira transferência, né? Você vai fazer gratuitamente. Então, pessoal, o link está aqui embaixo pra quem quiser. Muito obrigado, lembrando que esse aqui é meu canal secundário, tá? O canal principal tá aqui, né? Tem um vídeo aqui no canal principal pra quem quiser me acompanhar lá também. E por enquanto é isso. E nos vemos no próximo vídeo.